É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital versão podcast. Eu sou o Rodrigo Digital e vamos conversar com o Diego, o trader da Global Money Trading e hoje ele vai bater um papo super legal sobre Antishares e Nels, onde ele é o especialista. Tudo bem Diego? Tudo bem Rodrigo, tudo bem pessoal? Hoje a gente tem um assunto bem bacana para falar sobre altcoins em geral e especialmente a Nel que bombou essa última semana, as duas últimas semanas. Vamos lá, começa explicando para a gente como que você entrou em Antishares e como que foi essa transição para o Nel. Porque por exemplo, eu no começo eu vi esse altcoin lá, não achei legal o símbolo, muito menos o nome. Daí eu já nem prestei muita atenção e me arrependi, porque teve uma explosão gigantesca nessas últimas semanas. Realmente o logo e o nome não eram muito adequados tanto à proposta da moeda, porque ela começou bem pequena. A gente já tem algum tempo, já é uma moeda que já tem desenvolvimento há muito tempo, tem um time de desenvolvimento dedicado, bem forte, mas não tinha nenhuma visibilidade ainda, não tinha explodido, porque ela é uma moeda chinesa e todo o conteúdo dela inicial foi produzido somente em chinês. Ela é uma moeda que foi criada bem para o mercado local. Vale lembrar que o mercado da China é gigantesco, se uma moeda, certamente numa escala global, ela já é enorme também. Então, você pensa nas grandes construtoras, você nunca ouviu falar que são chinesas, são as segundas maiores do mundo e só atuam dentro da China. Então ela foi uma moeda que foi criada para o mercado local e isso fez com que ela demorasse muito a ser descoberta pelo pessoal ocidental aqui. E aí acabou que depois disso eles revisaram a proposta como um todo para poder ser mais atraente para um mercado global. E aí acabou que eles tiveram essa discussão sobre o nome, sobre o logo, começaram uma aproximação com a Microsoft, até ameaçaram uma parceria e acabou que não saiu, mas eles são próximos da Microsoft, inclusive. E aí eles tiveram essa ideia de trocar o nome, agora se chama Nelson, Nelson Scherzer tem... A moeda dele se chama Gás, que por um acaso é o mesmo nome lá do Gás do Ether, da Ethereum. E aí muita gente chama de o Ethereum da China, a plataforma Ethereum da China. Qual que é a principal funcionalidade do NEO então? Então, o NEO ele veio com um foco muito forte em smart contracts, que é uma buzzword, todo mundo fala, mas pouca gente realmente entende o que significa, o que é, para que serve. É uma lógica de você fazer contratos que não dependem de ninguém para serem executados. Eles são executados a partir de eventos que você pré-programa na criação do contrato. Então, você pode ter desde contrato associado a um evento meteorológico, se chover em tal lugar do mundo, esse contrato vai ser executado. E aí o contrato em si estipula o que acontece com uma determinada quantidade de fundos. Então, você pode colocar, por exemplo, um seguro automatizado. Ah, se tiver uma catástrofe no seu país, você recebe tanto. E aí é uma coisa que é totalmente segura. Uma vez que você pagou e o contrato está lá juramentado na rede, não tem mais como ele ser desfeito, não pode ser alterado. Isso já existe, né? Essa parte de smart contracts, o DAO, que foi o grande problema lá do Ethereum no começo, quando teve o fork dele. Já era, seguindo essa lógica de smart contracts. Só que a NEO tem aí uma abordagem que eles chamam de smart contracts 2.0, que acabou de ser finalizada. Que veio para poder você usar linguagens de programação mais comuns na criação do seu smart contracts. Então, ele fica muito mais acessível para desenvolvedores em geral. Atualmente, muita gente usava uma linguagem específica lá para os smart contracts. Foi uma linguagem que foi criada lá junto com o Ethereum. E praticamente todas as linguagens com smart contracts que eu conheço usavam essa linguagem. E o NEO, não. Ele tem uma abordagem bem legal. Você pode programar smart contracts em JavaScript, em Java, em C++. Você consegue agora uma acessibilidade muito grande para isso. Então, a chance disso ser adotado por startups, por outras empresas de tecnologia é muito maior. Então, a chance dele crescer muito é muito grande. Por isso, tanto a gente aposta nele. Porque se você pensar que o preço dele pode chegar a valer mesmo que um Ether, é uma fortuna em relação ao preço inicial. Muita gente comprou ele valendo 6 dólares. Ele já está aí em 55. Agora deu uma queda, mas chegou a bater aí 60 dólares. Então, a gente teve uma multiplicação de 10. A gente teve mil por cento de valorização em duas, três semanas. É, porque ele trocou o nome e, de repente, o NEO entrou para o top 10 das moedas mais valiosas no mundo hoje. Muito rápido. É, eu achei engraçado ter o evento da troca de nome, ter disparado, subindo em duas semanas de vida com esse nome. E aí, quando eles efetivaram a troca de nome, parece que o pessoal descobriu, não sei por quê. Acho que começou a sair notícias sobre ele, isso movimenta muito o mercado. Muita gente saiu notícias aí nos BTC News, nesses veículos grandes. E aí, as pessoas começaram a pesquisar e descobriram. E aí, vai aquele efeito manada. Começam a comprar, o negócio começa a crescer. Aí, o pessoal olha que cresceu 20% num dia e olha e quer comprar. E aí, foi subindo sem parar. Muito legal. Eu, inclusive, sou propenso a alguns nomes, porque literalmente tem muito nome de altcoin que é ridículo. Eu falo nunca que esse altcoin vai decolar com o nome desse que, literalmente, você entra no site e é uma molecada ali, ou sei lá, sem credibilidade nenhuma. E eu acho que o nome, o logotipo, a seriedade do website tem que ser muito ativo em relação a isso. É, sem dúvida tem que ter uma associação na proposta geral. Por mais que eu seja essa pessoa que não gosta de julgar as coisas pela aparência, não tem como você achar que um time profissional e sério vai fazer um site infantil sem nenhum conteúdo e tudo mais. Então, de alguma forma, os sites das moedas que passam mais credibilidade acabam fazendo com que a moeda passe mais credibilidade junto com isso, né? Não tem como você levar muito a sério. Se você acessar agora o site da Nel, ele é ótimo, super bem feito, a documentação é super completo. Agora, com o rebranding, eles estão reforçando o site, o white paper foi traduzido em vários idiomas. Dá pra ver que eles realmente investiram também nisso, em tornar mais acessível todo o conteúdo pra todo mundo, passando uma imagem mais séria do que era aquela formiguinha antes. Muito legal. Isso foi importante e o resultado tá na cara aí, né? Quem me dera eu tivesse comprado algumas moedas da formiguinha há 3, 4 meses atrás, né? É, exatamente. Uma coisa que foi interessante dela é que parece que foi uma das poucas moedas, pelo menos das populares, acho que talvez tenha sido a única, que sobreviveu a essa última alta do BTC e manteve rentabilidade acima do BTC, né? Porque todas as moedas em dólar acabaram subindo com o BTC puxando elas pra cima, mas a proporção entre a moeda e o BTC em geral cai. Então, por exemplo, se o BTC sobe em valor e você tem Dash e você troca Dash pro BTC, você ganha menos BTC, né? Acaba que aquela moeda fica mais barata com o BTC, porque o BTC subiu e a moeda naturalmente acaba ficando mais barata em relação ao BTC. O que aconteceu com a NEL, não. O BTC teve essa super subida agora e a NEL subiu muito acima dele, né? Então, a valorização dela se multiplica. Ela teve uma subida aí de 400% e o BTC subiu mais ou menos 50%. Então, na verdade, a valorização real dela, talvez na última semana, foi de 600% se você conseguiu vender no topo, né? Porque você tem que somar as valorizações das duas coisas. É um fenômeno interessante que se você olhasse na lista de moedas, estavam todas lá com valorização negativa em relação ao BTC e a NEL era a única que estava sobrevivendo ali com valorização de 20%, 30%, às vezes até mais. Muito legal. Voltando um pouquinho nessa parte de smart contract aqui, né? Eu acabei lendo um exemplo bem interessante na internet, assim, não comparando, mas antigamente, né? Assim, nós temos que mudar o nosso formato de pensar em relação às novas tecnologias implementadas. Como, por exemplo, antigamente era muito comum no Brasil as pessoas usarem uma profissão chamada despachante, aonde você ia lá, literalmente, o especialista preencher para você contratos ou formulários ou recibos. E a internet acabou, literalmente, com tudo isso, porque hoje as pessoas já estão mais acostumadas a preencher formulários, contratos, currículos, tudo online hoje em dia, né? Então, essa função do despachante, que era uma coisa que você precisava de uma pessoa para te auxiliar, isso hoje é feito tudo automaticamente na internet, né? Através de formulários e as pessoas acostumaram, as pessoas foram educadas a entender esse sistema novo. Como também nos smart contract que estão começando hoje, muita gente tem dificuldade para entender, mas isso vai estar também eliminando muita burocracia na parte de registro, de ideias, de contratos, de, por exemplo, como é que chama? Quando você compra uma casa, esqueci a palavra agora. Você pode registrar uma escritura, tudo através de smart contract. Até nascimento de pessoas hoje, você pode registrar no blockchain através de um smart contract. Isso. O mecanismo inicial que se usava para registrar coisas, cara, para quem não é técnico, mas é só um hashing, né? Você pegava um determinado conteúdo, gerava uma assinatura resumida a partir do conteúdo ali, e aí você armazenava essa assinatura na rede, e aí com isso você provava que você teve aquele conteúdo, porque no futuro você podia dizer, olha, eu tinha esse conteúdo sim, e esse conteúdo era esse mesmo, porque você pode ver que eu armazenei a assinatura desse conteúdo na rede na data tal. Então, e é uma coisa que não dá para gerar, assim, qualquer diferença no conteúdo alteram a assinatura. Então você não armazena o conteúdo na rede, você não armazena um livro gigantesco que você escreveu. Você armazena uma assinatura, uma hash dele, que é uma sequência de poucos caracteres, 60 e poucos caracteres, dependendo do modelo de hash que você usar, e isso garante que aquele conteúdo realmente existia naquele momento do tempo. A lógica do Smart Contest vai além disso, justamente por você poder programar ações baseadas nos eventos, né? Então não só você armazena propriedade, armazena ali a coisa de existência de determinado conteúdo, determinado ponto do tempo, como você pode programar eventos para acontecerem. A tecnologia em geral acabou com muita profissão de intermediação. Você falou aí dos despachantes? Não só isso, você parar para pensar em coisas pequenas, assim, pesquisa do dia a dia. Você hoje quer comprar uma casa, quer comprar um carro, você não procura mais um intermediário ali que vai te ajudar, você não procura um corretor, você quer consultar seguro, até que o mercado de seguro não, porque ele ainda é um pouco obscuro, mas muitos outros mercados você vai direto, né? Você consegue pesquisar hoje em dia, fazer a sua própria comparação e olhar os mercados. E a tecnologia vem justamente facilitando e tirando os intermediários, que é barateando os processos e tudo mais. O Smart Contest com certeza vai fazer isso com várias outras áreas, principalmente essas de despachante, gente que fica no meio de qualquer processo, que não executa realmente uma tarefa ali, esse facilitador, eles vão acabar porque a própria rede vai ser a facilitadora, justamente porque você não tem mais aquele medo de uma coisa não acontecer como você espera. O Smart Contest é imutável, né? Uma vez que ele está lá e está valendo, você não tem mais como mudar. O que vai acontecer é que o mundo vai caminhar cada vez mais para a dificuldade de você entender o que você está assinando ali, porque hoje em dia você, sei lá, tem o Smart Contest em Ethereum e pouca gente lê o código do Smart Contest e mesmo que leia o código, dificilmente todo mundo vai entender o que aquele código quer dizer. Então acho que a gente vai caminhar aí para o mundo de especialistas em Smart Contest em vez de intermediadores. Muito legal. Diego, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Lembrando, para mais informações, vocês podem contactar o Diego ou a CriptoCarol na página do Facebook, no Global Money Trading. Eu sou o Rodrigo Digital, até o próximo episódio do nosso podcast aqui do Dash Dinheiro Digital. Tchau. Pessoal. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.